Oi pessoal, eu passei aqui para lembrar que eu tenho um curso online que ajuda você a melhorar a sua performance tanto em entrevistas, em televisão, em rádio, como nas suas participações nas redes sociais e também na sua relação com seus clientes e com seus pacientes, porque o curso é principalmente voltado para os profissionais de saúde. Enfim, eu acho que você vai ter um ganho muito importante na sua relação com as câmeras, com os microfones, com os telefones e eu espero você, o link está aqui na descrição e o link está aqui embaixo. Você fica agora com mais uma entrevista do canal Leda Nagli. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela é chamada da comissão mais importante porque, obrigatoriamente, via de regra, todos os projetos têm que passar na CCJ. Eu digo que a direita brasileira, que elegeu o Bolsonaro, que fez uma onda de renovação, é uma direita mais intuitiva. Não é uma direita ideológica. Segurança pública, ninguém mais aguenta o jeito que está a segurança pública, com bandido, passando por impunidade no judiciário. Então, são vários temas que, se você conectá-los, são de pensamentos mais conservadores e pensamentos mais pró-indivíduo. Hoje em dia, tudo que querem criticar na direita, falam que é a direita radical. Não importa se você é de centro-direita, se você é liberal na economia, se você é uma direita moderada, você vai ser enquadrado como radical. O que falta, realmente, no governo hoje, é uma articulação política mais afinada. O que eu mais abomino é puxar saco. Eu vejo muita gente que gosta mais de puxar saco do que de trabalhar. Tem mais gente que fica dentro do palácio lá, puxando o saco do Bolsonaro, do que trabalhando dentro do Congresso. O meu convidado de hoje é o deputado federal Felipe Franschini, que é filho do deputado estadual e ex-deputado federal, delegado e deputado Fernando Franschini. E é o presidente da CGJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu queria começar falando disso, exatamente dessa comissão, para a gente definir o que ela faz. Porque hoje em dia fica tudo meio parado nas comissões, para a gente que não é do ramo, entendeu? Você explica para mim? Não, com certeza. Hoje nós temos lá na Câmara dos Deputados 25 comissões. Então tem todo tipo de comissão. Comissão de esporte, da segurança pública, da saúde, da finanças e tributação. E quando um projeto inicia a sua tramitação, ele começa pelas comissões, dependendo do que diz o projeto. Se o projeto, por exemplo, é sobre natação olímpica, ele vai para a comissão do esporte. Saindo da comissão do esporte, ele vai para a CCJ. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela é chamada da comissão mais importante porque obrigatoriamente, via de regra, todos os projetos têm que passar na CCJ. Então o que a gente faz lá? A gente analisa a constitucionalidade desses projetos todos. Tanto de emendas à Constituição, quanto de projetos de lei, projetos de lei complementar, ou seja, qualquer tipo de alteração legal no Brasil passa pela CCJ da Câmara. E é a última comissão. Então, por exemplo, se o projeto tem três pareceres contrários em comissões, como esporte, saúde, meio ambiente, ele continua tramitando, porque essas comissões não são terminativas. Na CCJ é diferente. Então, se a nossa comissão entender que o projeto é inconstitucional, o projeto morre ali e não tramita, não vai para frente nem para o Senado e nem para o plenário da Câmara. Então, por isso que é uma comissão realmente muito importante, que todo mundo que quer tramitar um projeto fica de olho na CCJ, porque realmente o parecer ali, se for contrário ao projeto, mata de vez com a proposta. Ali é definitivo. É definitivo. Então, e também tem um outro critério da CCJ que poucas pessoas conhecem, apenas quem está mais ligado no dia a dia lá da casa, que ela também tem o caráter conclusivo. Então, assim, boa parte dos projetos que nós votamos na CCJ, eles não precisam passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Eles vão direto para o Senado Federal, para análise dos senadores, ou para o Presidente da República poder vetar ou sancionar. Então, isso depende do Presidente da Câmara, que faz o despacho inicial do projeto, mas boa parte do que a gente vota lá não passa pelo plenário, vai direto para o Senado ou para o Presidente. Então, é uma comissão muito importante e eu fico bastante honrado de presidi-la nesse primeiro ano. E como é que você consegue isso? Gastei o primeiro ano como deputado federal, né? É o primeiro ano. Eu fui deputado estadual por quatro anos lá no meu estado do Paraná. Esse é o meu primeiro ano da primeira legislatura como deputado federal. É um desafio realmente muito grande, mas eu digo que o que eu gosto de fazer na política não é a política em si de prefeitos, vereadores, atender base eleitoral. Eu gosto dessa questão técnica do mandato, que é tramitar os projetos, aprovar boas leis, reprovar leis ruins, que prejudicam a vida do brasileiro. Então, eu acredito que eu estou no lugar certo na hora certa, porque o primeiro ano da legislatura acaba dando o tom dos quatro anos do mandato. Então, eu estou conseguindo colocar bons relatores nos projetos, escolhendo a dedo deputados que tenham visões pró-desenvolvimento do Brasil, que não queiram fazer o jogo político só porque é contra o Bolsonaro, contra o governo, ou porque não concordam com um determinado tema. Então, esse ano eu escolho os relatores dos projetos que ficarão os quatro anos na Câmara, dentro da CCJ. Então, é um ano bastante importante. É um poder danado, né? É bastante, mas claro que a gente faz tudo sempre dialogando com todo mundo, mas realmente é uma missão bastante grande, que eu ainda tenho mais alguns meses para cumprir agora. A gente tem a sensação de que as coisas não estão andando. Desculpa, que também não é só uma sensação, né? As pessoas não estão andando mesmo, né? Eu mesmo, eu converso muito com o pessoal na rede social, eu fico desanimado. Eu estava ontem à noite, de madrugada, eu funciono melhor de madrugada, estudando a tramitação daquela medida provisória 895, que é o projeto que o governo enviou para dar gratuidade na carteirinha do estudante. Hoje o estudante tem que pagar para ter a sua carteirinha, para ter acesso a algum benefício, para poder portar a carteirinha. E o governo mandou um projeto, que é uma medida provisória, para dar gratuidade nisso. Quem que sai prejudicado? A UNE. A UNE que está no comando do PCdoB há muitos anos. Eles não querem, porque isso representa 4 ou 5 milhões por ano da arrecadação deles. E o que eu vi ontem analisando o projeto? Que ele está quase um mês parado, porque os líderes não indicaram os deputados para integrar a comissão que vai analisar o projeto, que é uma comissão especial, e simplesmente está parado, por lobby de alguns poucos. Tenho certeza que alguns deputados, alguns membros do PCdoB pediram, e o pessoal está segurando essa tramitação. Então é um exemplo... Mas que pessoal? Os outros deputados? É, isso a gente não tem como saber. Eu vou descobrir amanhã, porque ontem eu estava olhando a ficha técnica do projeto. Amanhã eu quero descobrir na prática... O que está acontecendo? ...qual acordo foi feito. Porque é um projeto que, eu tenho certeza, que a esmagadora maioria da população brasileira quer ver aprovado. Até quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de direito, todo mundo. Porque você está dando gratuidade para um estudante que muitas vezes sobrevive com uma bolsa de um estágio de R$500, R$400. Então, não é possível... É uma coisa para pagar, não é isso? Exatamente. Não é possível que um projeto que seja com praticamente unanimidade na população não seja aprovado pelo Congresso Nacional. Porque a medida provisória tem prazo. Então, se não for votado dentro do prazo, ela caduca. Então, nós temos que estar olhando para isso. Então, projetos como esse me desanimam, porque não são só projetos polêmicos. Eu até concordo que no projeto polêmico tem que ter uma discussão maior. Mas agora, esse projeto não é polêmico. É um projeto muito simples, muito claro. Então, prejudicar um projeto como esse mostra que as coisas não estão andando a contento hoje em alguns projetos no Congresso Nacional. Pois é, para a gente fica muito claro que não está andando como deveria. Está muito devagar. O projeto do Moro tem para cada um antes, por exemplo. O projeto do Moro são três projetos. O pacote tem que adquirir meu nome, mas são três projetos. Um deles está lá na CCJ comigo. Amanhã, eu coloquei ele em votação. Amanhã que a gente está falando é dia 1 de outubro. Amanhã, dia 1 de outubro, terça-feira. A gente está gravando hoje, 30 de setembro. Dia 30 de setembro. Então, essa semana estará em votação lá na CCJ. Aquele projeto que separa a competência da Justiça Eleitoral da Justiça Comum. Daí tem a segunda parte do projeto dele, que está na Comissão de Finanças e Tributação. Que é a questão da criminalização do Caixa 2. Que eu acho que é importante a gente colocar um parâmetro do que é o Caixa 2, qual é o crime, qual é a pena. Então, esse está na outra comissão. E tem o terceiro projeto do anticrime, que é aquele mais amplo. Que está no grupo de trabalho. Que tanta gente tem criticado por algumas decisões de retiradas do pacote anticrime do Moro. Que é a questão da excludente de licitude, da legítima defesa, como foi o caso do cunhado da Ana Hickman lá. E outras questões também que envolvem combate à corrupção. Não vou passar, você acha? Esse já foi retirado semana passada pelo grupo de trabalho. E não tem a menor chance de voltar em nenhum momento. Não, tem chance. Eu até falei com o presidente da CCJ, que tudo que estão retirando do pacote anticrime. E que tem projetos similares na CCJ, eu vou pautá-los, mesmo que não sejam da autoria do ministro de Moro. Mas que vão no mesmo sentido do que ele quer. E o que não tiver na CCJ de projetos parecidos, para tentar salvar o objetivo do ministro Moro, nós tentaremos em plenário, com a nossa bancada do PSL, apresentar emendas e destaques para tentar revigorar o texto. Até porque nós não concordamos com nenhuma retirada do projeto anticrime. Como é que é a sua história? Você sempre foi de direita, o seu pai te influenciou? Como é que é essa relação? Assim, eu digo que a direita brasileira, que elegeu o Bolsonaro, que fez uma onda de renovação, é uma direita mais intuitiva. Não é uma direita ideológica, que estuda preceitos, Olavo de Carvalho, que estuda outros pensadores. Não, nunca fui aluno do Olavo. Já vi muitos vídeos dele, já li os livros, mas não sou aluno realmente de fazer o curso lá, que é o COF, que o pessoal chama. Mas eu digo que é uma direita intuitiva. Eu, desde pequeno, sou intuitivo nessa questão, por exemplo, segurança pública. Ninguém mais aguenta o jeito que está a segurança pública, com bandido, passando por impunidade no judiciário. Então, são vários temas que, se você conectá-los, são de pensamentos mais conservadores, de pensamentos mais pró-indivíduo. Porque eu sempre digo que é um erro você dizer que o conservadorismo vai contra o indivíduo. Primeiro o indivíduo está acima do Estado, depois a família está acima do Estado, e depois você pensa no Estado, nas suas atribuições, nas suas competências. Então, eu sempre digo que, desde pequeno, eu era um direito intuitivo. Depois, quando eu pensei em entrar no mandato como deputado estadual, comecei a estudar mais a fundo e vi que, realmente, o meu caminho é aqui. Mas eu gosto de dizer também que, hoje em dia, tudo que querem criticar na direita, falam que é a direita radical. Não importa se você é de centro-direita, se você é liberal na economia, se você é uma direita moderada, você vai ser enquadrado como radical. E eu me considero uma direita moderada. Porque eu vejo que a questão de moderada ou radical é no jeito que você expressa as suas palavras. Eu não concordo, às vezes, com um jeito mais de porrada, porque eu vejo que tem muitos cidadãos brasileiros que não tiveram acesso à educação suficiente e que, se você chegar dando porrada, chamando de burro, de ignorante, você nunca vai ter essas pessoas. Você tem que explicar para elas as coisas de maneira simples, de maneira tranquila, de maneira honesta. Então, eu me enquadro como centro-direita, mas mais moderado um pouquinho nessa questão do jeito de falar. Eu entendo que tem muitas pessoas que não estão por maldade ou por uma questão de visão de mundo, que é o Estado gigante que estão na esquerda. Às vezes, estão por uma questão intuitiva, como Bolsa Família do Nordeste. Você vê que até tem uma questão bastante interessante no Nordeste, que lá tem uma grande camada de evangélicos, muitos católicos também. E, se você for analisar o Evangelho, você vê que é um pensamento conservador. Então, é realmente engraçado que a esquerda sempre ganha eleições no Nordeste, mesmo o povo intuitivamente sendo conservador. Então, é isso que nós temos que mostrar para o Brasil. Que a direita não é radicalismo, que a direita não é a questão de suprimir as liberdades individuais. Nós queremos um indivíduo forte, liberdade econômica, um Estado forte na questão que tem que ser forte, que é a segurança pública, e parar com o assistencialismo desenfreado, porque isso prejudica o país, não só na questão da economia, mas também na questão da construção social e da construção cultural do seu povo. A gente fica com a impressão que Brasília não pensa no Brasil. E as pessoas falam isso para você, porque você aparece quase toda noite no Zona Nacional. Então, quando você pega um voo, quando você circula em Curitiba ou em Brasília, não sei se você circula em Brasília. Circula bastante. Mas você deve ouvir isso, né? Não, ouço bastante. E é um pensamento que faz sentido, porque hoje o jeito que você ganha uma eleição no Brasil não é pelo meio das ideias. Poucos deputados e senadores, eles ganham através das ideias. Se é o cara de direita, se é de esquerda, se é de centro. Geralmente é uma pessoa que tem uma habilidade política, que tem prefeitos, que tem vereadores, que tem o apoio de sindicatos, ou que tem o apoio do seu governador no Estado. Então, é um apoio que não é condicionado à sua ideia, é condicionado à sua atuação do que você leva para o seu Estado. Então, grande parte dos deputados que estão lá, e eles não estão errados nisso, eles pensam prioritariamente no seu próprio Estado. Então, o deputado do Alagoas, ele está lá para lutar pelo Alagoas. O deputado do Paraná está para lutar pelo Paraná. Só que falta, às vezes, a visão de que, não obstante você tem que lutar pelo seu Estado, que te elegeu, você tem que lutar por pautas do Brasil. Mas como hoje, no Brasil, o método de eleição não é por ideias, é mais por essa questão do poder político local, acaba que essa pauta nacional fica de lado, frente à pauta regional. E isso atrapalha muito as discussões da Previdência, discussão da reforma tributária, e outras questões macro, questões nacionais, que ficam de lado, frente a pressões locais que os deputados sofrem. A gente fica com essa impressão. Agora, algumas coisas são muito contraditórias, por exemplo, agora que o Bolsonaro vetou nove pontos. Da lei dos partidos. Da lei dos partidos, pois é. Aí, uma corrente diz que ele não deveria ter vetado antes do dia 4 de outubro, porque aí ele não valeria para a eleição de 2020. Por que, então, aquele veto? Você acha? Porque você é do PSL também. Eu posso falar que eu tenho pouco diálogo hoje com o governo na questão de articulação política. Eu, quem olhar minha rede social, vê que eu visito frequentemente todos os ministros, secretários, as autarquias, as fundações, sociedades de economia mista, ou seja, eu visito todos os órgãos de governo e eu nunca faço nenhum pedido para o meu Estado. Isso é público, a minha agenda, qualquer um pode perguntar para quem eu visito. Eu nunca pedi nada pessoalmente para mim ou para o meu Estado. Mesmo que eu lute pelo Paraná bastante. Mas eu peço para saber os projetos que são prioritários em cada pasta. Eu vou lá no Tarciso, na infraestrutura, eu quero saber quais são os projetos dele. Eu vou no Paulo Guedes, eu quero entender quais são os projetos para a economia. Então, eu vejo que falta realmente no governo hoje uma articulação política mais afinada. Alguém que pegasse os projetos de todas as pastas, botasse embaixo do braço e levasse para o Congresso Nacional, pedindo para os deputados aprovarem para tramitar mais rapidamente em uma comissão ou conversando com o presidente da casa. E eu vejo que hoje está pecando nisso ainda. Não existe essa articulação macro por parte do governo. E esse seria o papel de quem? Era o papel do Onix, não era? Era o papel do Onix. Hoje eu vejo que é o papel do ministro Ramos, que é o general Ramos. Só que eu também faço uma meia-culpa por ele, porque ele acabou de entrar. Acho que nem dois meses atrás ele foi nomeado. Então, colocar uma casa em ordem com o carro já rodando é muito difícil. Então, eu vejo que o general Ramos é uma pessoa muito dedicada, um cara muito objetivo, muito simples, um cara que todo mundo gosta, um jeito de tratar. mas eu vejo que ele ainda está nessa fase de adaptação, de entender direito o que é essa relação gigantesca de você estar numa posição muito forte, que é a da articulação política, e de um governo que já estava rodando. Então, eu faço essa crítica ao governo, que é uma questão que vem desde o início, mas eu vejo que hoje há boa vontade e há, pelo menos, o general Ramos, que ouve a gente e que está tentando consertar as coisas. Talvez melhore isso. Talvez melhore, mas hoje ainda falta bastante o governo mostrar quais são os seus projetos e por que veio para governar o Brasil. Essas coisas tipo blitz no trânsito, migração, essas coisas já foram resolvidas? Ou não, passaram pela comissão e não... Não, a questão lá do trânsito, aquele projeto da cadeirinha, dos pontos na carteira, tem que ser montada uma comissão especial para analisar o projeto, mas ainda não foi montado. Mas não é comissão demais, não? É muita comissão. Geralmente, quando você pega um projeto polêmico, como o do trânsito, em vez de tramitar pelas comissões normais, você monta uma comissão especial que tem que indicar novos deputados, novos membros para estarem presentes. Então, é uma comissão que não foi montada. Já está há alguns meses lá e não foi montada, infelizmente. É, porque se faz um carnaval quando a coisa aparece, né? Bolsonaro liberou a cadeirinha, que não é bem assim também, porque o pai responsável vai usar a cadeirinha. Exato. Mas, de todo modo, fica essa coisa meio... Não parece que está solto? Parece. É uma questão da prioridade que eu digo. Se você encaminha um projeto, eu acho que você, primeiramente, tem que ser o mais interessado que ele tramite. Então, o que eu vejo, às vezes, é que o governo manda alguns projetos e eles mesmos não vão atrás da tramitação deles. não vão falar com o presidente da comissão que está cuidando do projeto, não falam com o relator, não pensam nos deputados como é que vão votar. Então, realmente, eu acho que peca nessa questão. O presidente gosta de falar que agora a bola está com o Congresso quando envia um projeto. Mas eu penso que, às vezes, o próprio presidente ou o governo tem que chutar essa bola também. Eu vejo isso pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando um projeto, a gente quer agilizar ele, a gente chama os autores, chama os relatores, conversa, explica para todos os deputados da comissão. Então, eu vejo assim, não adianta só mandar o projeto e esperar que o Congresso aprove. Claro que tem que ter esse diálogo. Tem que trabalhar. Porque os deputados, muitas vezes, não têm acesso aos números do governo, ao impacto financeiro do projeto. Então, se o governo for lá com uma pastinha embaixo do braço explicar os números do projeto, muita coisa passa sem precisar de tomá-la da casa, sem precisar de nada. Então, é uma questão que eu digo, que, às vezes, a bola está com o Congresso, mas tem que chutar essa bola também. E qual é a bola que você gostaria de chutar, na CGJ? Assim, rapidinho. Falar, não aguento mais isso, eu quero fazer isso. Projeto? Eu acho que a parte da reforma política. Essa semana eu estou pautando também a questão do voto distrital misto, que é uma discussão antiga aqui no Brasil, mas o que eu quero é que a gente comece a discutir esse assunto. Porque sempre a votação da reforma política, o Congresso deixa para o ano antes da sua eleição. Então, o prazo está quase acabando, os deputados já estão à flor da pele, porque a eleição falta um ano, um ano e pouquinho. Então, na minha visão, a discussão da reforma política tem que ser feita agora, nesse momento, o ano de 2019, para valer para o ano de 2022. Então, é algo que eu vou tentar na CGJ, já pautei esse projeto, se essa discussão vai começar, e entraremos em cabeça nela também. Qual você acha que é a grande ajuda que a Câmara dos Deputados, e você como presidente da CGJ, podem dar ao governo, para a gente sentir, na vida brasileira, o avanço, o avanço do emprego, o avanço da segurança, o avanço das questões fundamentais? Hoje eu vejo que a pauta na Câmara dos Deputados é uma pauta muito forte, é a pauta liberal na economia. Então, projetos que incentivam a geração de emprego, o desenvolvimento do Brasil, a questão agora que estamos discutindo, do licenciamento ambiental, que tem que ser discutido, porque não dá para ficar com a legislação atual, questão do saneamento básico, temos hoje 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento básico, uma rede de esgoto. Essa é uma coisa que se arrasta há anos. E eu acredito que agora, o relator é aqui de São Paulo, o deputado Geninho, do Democratas, eu acredito que agora vai. Então, aprovamos a Previdência, o Senado vai terminar de aprovar. Você acha que vai ser aprovado um dia? Porque toda hora, esse é um colombre empurra para frente. Não, agora vai. Acredito que em duas, três semanas, estará aprovada a reforma da Previdência. E a tributária está na discussão das comissões. Então, eu vejo que hoje, o cenário no Congresso Nacional é muito bom para a pauta liberal na economia. Então, isso o Brasil pode esperar, que o governo vai mandar os projetos. Com isso, a gente avança na questão da economia e do emprego. Eu acho que avança, você destrava, vai ter algumas privatizações, conseguiremos desburocratizar, aprovar projetos de simplificação tributária. Então, nesse quesito, o povo pode dormir tranquilo, que o Congresso Nacional fará a sua parte. Agora, quanto à CCJ, que eu toco lá na comissão, são assuntos muito fortes também de segurança pública e combate à corrupção. Então, eu coloco projetos de aumento de pena, de recrudescimento penal, de diminuir a impunidade, de diminuir essa enormidade de recursos que o bandido tem acesso dentro do Poder Judiciário, questões para discutir a competência do Supremo Tribunal Federal também, que muitos criticam. Então, eu tenho uma pauta na CCJ, que além da pauta econômica, é também essa pauta mais de costumes, de valores, de pátria. E eu torço e sonho que um dia o Congresso Nacional também tenha essa pauta. Porque hoje ela fica adestrita a algumas comissões, como Segurança Pública e CCJ. Eu queria falar um pouco do Supremo também, porque o Supremo parece que não está trabalhando tão a favor assim. Pelo menos, eu sinto nas minhas redes sociais e nas redes sociais das pessoas que eu sigo, uma satisfação muito grande. Muito grande. Eu, se pudesse dar um chute aqui agora, eu diria que a moral do Supremo Tribunal Federal, está quase no mesmo patamar da classe política. Então, a gente vê que essa deterioração na imagem do Judiciário e principalmente do Supremo é algo que começou há cinco, seis anos atrás, logo no início da Lava Jato, que vinha algumas operações, o primeiro grau prendia, vinha o Supremo e soltava. Eu vejo que tem que ter muita tranquilidade para analisar essa questão, porque eu gosto de comentar apenas o que eu leio. Então, eu leio a decisão judicial inteira e os votos dos ministros. Muitas decisões, eles estão corretos no que eles fazem. Estão defendendo a legalidade, ampla defesa. Tem algumas questões, algumas decisões que eu já não concordo, como foi, por exemplo, essa da semana passada na questão das alegações finais. Eu acho que, no mínimo, já que eles decidiram que tem que haver as alegações finais após o delator, que pelo menos haja o que chamam de modulação dos efeitos, que você vale daqui para frente, para você não ter um efeito cascata de soltar todo mundo para trás. foi o que eles fizeram. Até porque tem casos que são diferentes. Tem casos que o delator só delatou dois anos depois, então não teria nem como haver a ligação final no meio do processo. Então, assim, tem que ter muita tranquilidade nesse momento, mas eu vejo que a crítica é imensa ao Supremo Tribunal Federal. Você sente nas ruas também? Muito, demais. As pessoas falam com você? Você pega avião de carreira, avião normal? Não, avião de carreira. Eu ando toda hora, todo mundo, não tenho segurança, não tenho nada. O pessoal me acha na rua em qualquer lugar, Curitiba, São Paulo, Brasília. E fala com você e as pessoas falam. Eu acho engraçado isso, porque o Supremo, hoje, eu acho que é a geni do Brasil. Todo mundo taca pedra no Supremo Tribunal Federal. Então, é algo até que é muito difícil de ser reconstruído, porque também o ministro que está lá, ele não tem que estar na pauta da população. E veja bem o que eu vou falar agora. O ministro, o judiciário, ele tem que se pautar pela Constituição e pelas leis. Então, muitas decisões judiciais não serão o que a população quer. Porque tem muitas vezes que a população nem leu o assunto, não leu o processo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, eles também têm uma imagem exelada. Eles são a Corte Constitucional brasileira. Então, eu vejo que eles tinham que melhorar a sua comunicação, tinham que pensar bem nas decisões que eles tomam, porque repercutem no Brasil inteiro. E, hoje em dia, o brasileiro acompanha tudo na rede social. É, a política virou um assunto do brasileiro. O Supremo virou um assunto do brasileiro, que não era mesmo antes. Eu lembro, eu na faculdade eu via a TV Justiça, ficava olhando os votos dos ministros e tal. Só que, naquela época, eu não tinha nem Facebook. Eu acho que o Facebook eu criei em 2012. Você está direito. Eu criei direito. Então, eu lembro em 2009, 2010, só tinha acesso a uma decisão do Supremo quem lia a grande mídia, mas só tinha lá uma manchete, no máximo, ou quem via a TV Justiça que eu acho que eram alguns louquinhos que nem eu. Pouca gente. Hoje em dia, na rede social, toda hora. Você vê, ela fala de ministro ao vivo. Então, mudou bastante. Eu acho que a forma de comunicação das instituições tem que mudar também com a população. Para acompanhar isso, e para atender, porque a função também do deputado e do senador é representar o país. Não pode ficar tão, entendeu? Tão diferenciado, tão separado do que a nação inteira pensa. Exatamente. Ou uma parte significativa dessa nação pensa. Exatamente. A gente, eu queria falar do Supremo, eu queria falar também das pautas de valores, família e tal. Como é que você se posiciona nessas questões? Eu sou um conservador. Aborto, direitos das minorias, enfim. Bom, eu sou muito favorável a vários preceitos que já estão na nossa Constituição de 88, de defesa das minorias. Eu acredito que a nossa Constituição, ela teve um bom mérito, que foi essa questão da defesa dos direitos individuais, acrescentou alguns direitos sociais, mas defende bastante as minorias. Quanto ao aborto, eu sou totalmente contrário ao aborto. Até na CCJ, eu tramito vários projetos que falam sobre questão de melhor regulamentar o código penal na questão do aborto permitido, que é a questão do estupro e algumas questões de risco à vida da mãe. Mas eu vejo com maus olhos qualquer iniciativa que vá contra o indivíduo, contra a família, tentando desnaturar esses valores que nós temos, tentando desvirtuar os valores da nossa pátria brasileira e principalmente nessas questões mais pontuais que são aborto, criminalização da homofobia, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu critico muito, eles praticamente criaram um crime, criaram um tipo penal que não está na lei. Eles equipararam a homofobia à questão da injúria racial. Então, eu torço para que esse ano ainda nós possamos votar na Câmara um projeto que fala sobre criminalização da homofobia, mas coloque parâmetros aceitos pela população e aceitos pelos congressistas. O que não pode é vir uma canetada de 11 ministros do Supremo dizendo que isso agora passa a ser crime porque eles querem, simples assim. Então, nessa pauta conservadora eu me alinho bastante ao pensamento do presidente Bolsonaro. E você tem contato, você encontra o Bolsonaro de vez em quando? Não, nesse mandato eu encontrei ele acho que uma vez no Palácio da República, mas foi uma conversa acho que de um ou dois minutos assim. Não, depois eu encontrei ele no outro café da manhã também uns cinco, seis minutos. Mas assim, eu não tive e também não procuro ter porque eu sei quais são as atribuições do presidente da República. Ele tem uma agenda que é uma loucura. Então, se eu posso ajudar mesmo que distante eu prefiro fazer assim. Até porque o que eu mais abomino é puxar saco. Eu vejo muita gente que gosta mais de puxar saco do que de trabalhar. Tem mais gente que fica dentro do Palácio lá puxando o saco do Bolsonaro do que trabalhando dentro do Congresso. E como eu já conheço o nosso presidente há muito tempo, ele é muito amigo do meu pai, foram deputados juntos no Congresso, eu não tenho essa necessidade de estar toda hora junto. E seu pai, vocês trocaram de lugar, né? Trocamos. Eu era deputado estadual, ele federal e a gente inverteu. Por que? Tem uma questão política também, meu pai já vinha a dois mandatos como deputado federal, então ele mesmo dizia eu queria tentar um outro voo a uma outra esfera de atuação que no caso se encaixou como deputado estadual e também porque eu tenho em casa nós fomos em quatro irmãos, o meu irmãozinho mais novo ele é autista. Então eu sentia conversando com o meu irmão e com o meu pai que ele tem apenas oito anos, meu irmão, que ele sentia muita falta disso. O próprio psicólogo cobrava muito a presença do meu pai em casa. Brasília é uma agenda muito atribulada, então ele ia na segunda feira-feira-noite e voltava sexta, às vezes tinha agenda no interior fim de semana, então tinha vezes que ele ficava dez, quinze dias sem poder ver a família. E eu via que meu pai sentia muito com isso. Então realmente foi uma decisão que ele tomou politicamente mas também em virtude da família. Hoje conseguiu estar muito mais próximo do meu irmãozinho, então acho que melhorou bastante as coisas lá em casa. E você sempre quis ser político? Não, nunca quis, eu odiava política, eu não gostava nem do direito, eu fiz a faculdade de direito meio que nem aquele aluno que faz administração ou direito que eu não tenho o que fazer. Então no meu primeiro ano em direito eu fui levando nas coxas, eu sempre falo isso, e no segundo ano eu comecei a ter uma matéria que é direito constitucional e eu acabei me apaixonando pelo direito. Então é engraçado quem me conheceu do começo até o final da faculdade que eu era o cara um dos mais largados e no final eu virei um dos nerds. Então durante a faculdade no estudo do direito constitucional você repara que qualquer reforma ampla de estado, qualquer reforma de sociedade você faz através do direito constitucional através das leis. E você só modifica a lei dentro do legislativo, não é através do judiciário como alguns querem, alguns juízes ativistas querem. Então nesse inteirinho eu fui me apaixonando um pouco pela atividade legislativa, eu sempre disse que se fosse um concurso público para deputado, assim como é para promotor, para juiz, é o concurso para deputado que eu faria. Como infelizmente o único modo de entrar para exercer um cargo eletivo como deputado é através da eleição, eu tive que disputar a eleição e aprender um pouquinho a fazer política para poder me comunicar um pouco melhor com a população e também mostrar as minhas ideias para ter êxito na urna. E aí você, quando você chega em Curitiba você vai no fim de semana, não vai? Eu vou, agora faz tempo, eu tenho 27, vou fazer 28 agora essa semana, mas eu tenho ido pouco a Curitiba porque esse ano realmente está muito pesado lá na CCJ. Então eu estou chateado. Você fica em Brasília a semana toda? Estou ficando em Brasília quase, às vezes eu venho um pouco para São Paulo, para o Rio de Janeiro para algumas entrevistas, para algumas palestras, mas eu tenho ido muito pouco ao Paraná. Ano que vem, talvez saindo da CCJ, eu tenha mais tempo para me dedicar. O ano que vem você já sai? É, em março do ano que vem, março ou abril, dependendo. Mas ano que vem eu espero ter mais tempo para me dedicar a minha família, os meus amigos um pouco lá no Paraná. Você já é casado? Não, ainda não. O seu pai tem, você falou em quatro filhos, então você tem mais, num de oito anos, você tem mais dois ainda. Isso, tem um de 17 e um de 25 agora. E você acha que a política vai pegar todo mundo? Não, não, não. Meus irmãos odeiam política. Eles são que nem eu antes da faculdade, assim. Mas eles já entraram para a faculdade? Tem um já, um já se formou em publicidade, que é o mais velho junto comigo, mas ele detesta a política, não gosta muito também, não. O mais velho, por que são gêmeos? Não, não, não. Eu sou mais velho, mas ele é o mais velho, tirando eu. Ah, tá. Depois de você. Os outros são mais novinhos lá. Mas não gostam muito de política, não. E no fim de semana, eu pensava que no fim de semana vocês falassem só de política em casa. Não, a gente evita esse assunto, porque senão você fica toda hora no trabalho, em casa falando de política, né? Então a gente evita falar disso, falamos de outros assuntos, futebol, sei lá. E futebol ou qual? Você é atlético? Eu sou atlético parnaense e Flamengo. Nossa, então agora você é campeão, né? Atlético parnaense. Não, eu sou campeão tudo. Eu sou campeão da Sul-Americana da Copa do Brasil com o Atlético, Brasileirão com o Flamengo e Libertadores com o Flamengo agora. E aí o Atlético arrebentou naquele jogo, né? Você viu o jogo? Não, arrebentou, finalmente. Estou com o Flores até que trabalha comigo, que é atleticano, que também fazia 20 anos que não via um título do Atlético. É, meus amigos também, a Curitiba, que são atleticanos, estão felicíssimos. Tá bom, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E eu espero que você faça um bom trabalho. Não, conte comigo. E o pessoal também quiser acompanhar o nosso trabalho, tá no Facebook, Instagram, Twitter. Só colocar Felipe Franschini que me acha bem fácil lá. Eu mesmo que respondo as minhas mensagens. Então, quem tiver uma dúvida, uma crítica, quiser me elogiar, me xingar, fazer uma pergunta, estou à disposição lá. Agora que você é arriscado, em termos de política. Estou à disposição lá. Políticos andam fugindo, né? É, não. Porque eu, assim, não precisa ter esse ano que esteja com muito trabalho e voltando pouco para o meu estado, infelizmente, mas pelo menos na rede social é um canal que eu consigo entender o que a população está pensando, o que o meu eleitor pensa, o que ele quer. Você lê lá. Bastante, toda hora. Fico de madrugada respondendo comentário lá. Você falou que é bom de madrugada, você tem o Rô de de manhã também? Eu tenho, Rô. Por isso que eu falei também. Não, eu tenho bastante o Rô. E o problema hoje é que as minhas sessões na CCJ são de manhã. Então, eu já durmo tarde e tenho que acordar cedo. Bastante cedo. Às vezes eu durmo lá três, quatro horas da manhã e acordo sete horas para ir trabalhar. Então, é bastante pesado. Pesado. Para quem não é bom de manhã, é um sofrimento. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Leandro. Antes da caneca aqui, que é o símbolo do canal. Obrigado. Muito obrigado. Ah, vou avisar também para vocês que o link da caneca está aqui na descrição. Se você quiser adquirir uma caneca, mesmo não sendo entrevistado do canal, é possível agora. Não era antes, por isso que eu estou avisando isso. Não mais, vou pedir para você se inscrever, apertar o sininho, compartilhar, avisar os amigos. Me dá uma força no canal. Valeu? Até o próximo vídeo.